Oh, pera aí que eu não tinha começado a gravar não, querido. Tá todo acelerado. Aí é problema teu, mano. Todo ba... Nossa, tá todo babaca. É nóis, mano. Vambora? Espera, espera, espera. Ih, tem que esperar? A gente fala só uma vez. É, espera. Pera aí, pera aí, eu vou lá abastecer, então. Então vai, vai, vai lá. Ô Lipão, você já separou uma playlist de música de caminhoneiro aí pra gente cantar? Ainda não, macaco. Ô Lipão, que tipo de caminhoneiro é você, mano? Eu começo aqui, então. Eu sou pente-me, comece. Oh, essa é do interior de Goiás. Caralho, essa é do interior de Goiás. Caralho, é o Chico Mineiro ou não? Chico Mineiro. Também foi o capa-ta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Porra, nossa, velho, música porra, você não manja nada de interior mesmo, viu? Manja nada de interior, mano. Eu manjo. O pai tipo foi abastecer lá onde pega a carga, mas é muito... Ih, caralho, fodeu, mano. Fodeu. Quem é que eu vou tirar meu caminhão daqui agora, gente? Fodeu. O que que estamos esperando mesmo? Eu preciso abastecer, mas eu pus pro lugar errado. Ah, também preciso abastecer. É uma escavadeira, eu acho. Pra que lado aqui é o posto de gasolina? Porra, então, eu tinha certeza que era pra cá, mas eu acho que eu me enganei. Deixa eu tentar ir pra direita aqui. Olha o Patife me prejudicando. Olha o Patife me prejudicando. Fodeu, fodeu. Como assim, mano? Fodeu, mano. Patife. Eu não vou conseguir sair daqui nunca agora. Eu tenho que pegar minha carga aqui, gente. Calma. Eu tenho que pegar minha carga aqui também que tá bugada. Ai, ai. Mano, eu tenho muita gente. Eu tinha pego já. Ah, esse cara tá te seguindo aí. Viu, Nude? É... Quando eu marco no GPS, eu tenho na... No começo da empresa pegar lá no negócio super verde, não é ou não? É, sabe? Quando você mandar pegar a carga, ele vai marcar pra você o local onde você quer lá pegar. Queridos, eu vou esperar, acho que vocês lá no posto. Deixa eu ver se eu consigo chegar no posto. É, espera que no posto. Tira, tira essa renca daqui, mano. Senão eu não vai conseguir socializar. Pô, aqui o bagulho tá mó longe, véi. Carga adquirida, mano. Bom, vamos lá. Tô indo pro posto, hein? Espero vocês lá, queridos. É, vou começar lá. Tem que pegar a carga aqui que deu merda. Pessoal, só pra avisar pra vocês, a gente tá jogando num servidor da Europa, tá? Então a gente tá um pouco preocupado com ser banido aqui. Então a gente vai tentar evitar fazer muita cagada. Errou! Mas que país que é, Oba, Jeff? Não sei. Eu não peço. Amsterdã. Que país que é pra ti, Fique Esquerda? Eu vou tomar no cu de vocês antes que eu me esqueça. O cara pergunta aqui, país. O meu jogo tá em inglês. Eu já tô todo bugado. Aí eu respondo o país certo. Fala a letrinha do lado aí. Amsterdã. Mas ué, eram várias letrinhas que estavam do lado ali do país, porra. Ele falou do lado, inclusive, leu, né? É, então, porra. Nossa, a carga tá mais longe ainda, véi. Eu comprei uma garagem incrível aqui, Blue. É, Blue. Aquele dia você sofreu aqui mesmo, hein? Ah, eu falei, mano. Nossa, realmente, aquele dia o Blue demorou duas horas pra chegar, vocês lembram? Não, hoje, hoje, velho, eu tô no mesmo lugar do Blue. Ele foi no mesmo lugar que eu fui outra vez. Mas calma que aqui é, filoto. Falei, filha da puta, freiei. Beleza, então. Press the following. Tá, então primeiro eu preciso desligar essa porra. Aí eu preciso apertar. Vou pegar minha carga aqui. Entra e segurar, ok. Aê, minha carga tá pronta. Pera aí que eu tô enchendo o tanque aqui, querido. Pô, alguém sabe me dizer por que o meu caminhão tá fazendo barulho insuportável? Pã, pã, pã. É que você tá com a regra, tá? Aí é foda. Opa, tem que ligar o caminhão, beleza? Vambora. Não, é aqui o posto de gasolina. Opa! Beleza, queridos. Ó, tô pronto aqui esperando vocês, né? É, rapaziada. Mais um episódio de EuroTranca aqui. Peguei a minha carga. Eu vou me encontrar aqui com os moleque pra gente fazer a viagem. Com os moleque. Ninguém aqui é moleque não, filha da puta. A gente é caminhoneiro. Então eu vou encontrar um... Eeeeee... Nossa, caraca. Eu vou encontrar um... Agressivão. Aí, galera, eu vou encontrar o meu melhor amigo do YouTube. Boa, Lipão. Agora sim. Obrigado, Lipão. Te amo, Lipão. Que é o Pati, filho. Te amo, Lipão. Aqui é um beijo pro... Eu sei o seu... O Lipão é o bilho do meu Pedro, viado. Só vem. É, pô. Bom, eu tô aqui no postinho esperando vocês, então, queridos. Já vou chegar lá, galera. O postinho da esquerda show? O postinho da esquerda show? O da direitinha aqui. O da direitinha aqui, mano. Não, mas você pegou o caminho da esquerda saindo da cidade, não foi? Não, eu peguei o caminho... Foi, foi, foi. Tá, o da esquerda, eu acho. Você tá subindo uma colina. Na minha visão é o da direita, velho. Não, na minha visão é o da direita, filho. A minha setinha está ali, eu fui o da direita. Tem o da esquerda que vai pra 45 ali, eu fui pra outra. É o da esquerda. A esquerda vai pra 45 e a direita vai pra 2 ali, na direção da 2. Eu fui pro norte, velho. Eu fui pra cima. Eu só queria saber onde é que é o posto de gasolina. Não, eu não só segui o GPS. Eu tô te vendo já, é pra cá, meu melodiano. Não vem, não vem. Vai, quando vocês estiverem pronto, me avisam. A gente tá indo agora a primeira... Beleza. A primeira carga é qual? É a minha, né, Mr. Dan? Vocês estão indo pra um posto longe da cidade? É. E aí depois, o Mr. Dan é onde? É, é na saída... Lembra aquele caminho que a gente fez no último vídeo lá? Definitivamente não. Tá. Só o que muda é que hoje vai ser de dia, né? Aqui tá de noite. Esse dia aqui tá meio vagabundo, né? Aqui é? Aqui tá de dia ainda. Bom, eu tô saindo da cidade pra esquerda aqui, querida. Falta 50 e pão no serve. Pathy, porra. Pathy foi muito íntimo. Mano, a parada então a gente vai pra Holanda e depois pra França. É isso. É. Amsterdã, Rotterdã. Isso. E Paris. E Paris. Porra, a rota é bonita, hein? 40 quilômetros pra chegar aí. Onde é que vocês estão agora? Já bati todo aqui, velho. Posto de gasolina na série de Dodge. Tá, eu saí pra esquerda de Dodge. Beleza, dá um posto aqui, mano. Dá uma olhadinha no mapa aí. Abre o mapa. Deixa eu dar uma parada aqui. Qualquer bolinha verde junto aqui no posto. Beleza. O Stairinho tá aqui atrás de mim. Tem colisão no posto? Tem. Tem. Falar pra vocês o caso que eu apotei aqui já, velho. Porra, Lipão. Não faz isso, Lipão. Os Oropão vão banir a gente, velho. Pela direita, eu falei, Macaco. O Stairinho é burro. Ele não sabe o que é, direita e esquerda. O Stairinho falou que era pra esquerda aqui. Foi pra esquerda, mano. É o posto mais próximo, certo? É. É o único posto que tem. Então tá, eu vou pra direita aí. Relaxa que eu chego. Bom, beleza. Estamos aqui na vórmula do Unifórcio de Macaco. Vamos seguir viagem. Tá liberado? Tá liberado? Então vambora, galera. Vambora. Bora bater. Pera aí. Opa, pera aí que eu desliguei meu caminho. Tinha esquecido. Qual que é o botão do VoIP aí do jogo? Ô Stair, ô Stair, ô Stair, ô Stair, ô Stair, ô Stair. Mano, o cara é vindo aí, mano. Mococo aí pro ano pro fomboi, o sete mereci pro reset. Ah, aqui não é brincadeira, não. Mococo, anda aí, Mococo. Ô Stair, o meu freio tá zoado aqui. Não freia muito nada não, filho. Não, mas tu vai na frente, vai. Então vai, então vai. Vem, 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 vem. Olha esse comboio, rapaziada. Melhor comboio do Brasileiro. É isso, mano. Vambora, vambora, vambora. Puxa aí, puxa aí. Deixa só o Patrício passar o Stair ali. Aguardando a taxa do diário aí, sai da porta da frente. Obrigado, que é a pé. Vocês, vocês definem a velocidade, viu? Só pra avisar. No macaco do céu básico de batir, velho. É, você tá bem mais velho que a gente. É, eu tô no gelo de era esse vídeo, mas eu não tô podendo fazer muito, não. Cada um. Vou reduzir, tá. Quantos tonelados estão aí? Pode ir, vai. Tô, como é que vem, mano? É no F6. Tô com tonelada pra caralho. F6. Eu tô com 24 toneladas, mano. Eu tô com 14 toneladas. Vambora, 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 pessoal. Será que é fake? Será que é fake? Ah, não, como é que tira o VoIP? Ah, não, velho. Definitivamente fake aí, que é sério, que é bem positivo e sem referente. Vambora, vambora. Aham, não é fake. Olha esse team, olha esse team, olha esse team. Olha esse team deles, olha esse team deles. Vem, vem, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Ah, não. Ih, olha esse team deles aí. Ah, não te liga esse negócio aí, velho. Não tem como te ligar. Deixa aí, deixa aí os Nike falarem, mano. A gente aqui não... Onde eu falei funcionou? Funcionou, funcionou. Estragou o vídeo de todo mundo aqui, porque sua voz duplicou. Que abençoe, que abençoe. Aí, você já explica... Como é que fala no VoIP? Como é que fala no VoIP? Positiva aí, macaco. Só acredito vento no vídeo. Quando a gente vai pra Holanda, depois vai ver o vídeo. Beleza. No vídeo. Eu e o Lud, a gente vai pra França. Você tá dirigindo alcoolizado aí, moleque? Se é de deles. Eu tô falando no jogo ou eu tô falando só com vocês? Tá, tá. Tá no jogo, tem tudo aqui. Ó, vocês na frente estão sumindo aí, mano. Ih, vou diminuir, vou diminuir então. Vou diminuir, vou diminuir. Tava 110, porra. Sério? É lá que eu vou... Eu tô pegando 100 só agora, mano. Tô pesadão. Os caras tão pesados demais. Eu tô pesado também. Que é a pior macaco. Positivo aí, campeão. Transportando a carga de droga aqui. Só aguardando as novas instruções aí. O bom é que aqui é três faixas, né, mano? Não vai dar merda. Tem uma QRU aqui na frente, querido. Toma cuidado aí, beleza? Uma QRU... Direita. Já deu merda lá. Mas você não sentou o GPS, mano. Vocês arrumaram o GPS, queridos? Eu tinha tentado conseguir você, mano. Não, mas põe o GPS. Põe as pausas no GPS, caralho. É, tem que... Ô, Lúdia, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, é só atravessar a pista aqui, ó. Eu tô segurando o estéreo, pros caras chegarem aqui. Sim, sim. O Lepão fez aquela quebra de asa agora, maluco. Bonita, foi bonita. Se você quiser ficar aqui, Vi. Ai, meu Deus do céu. Tu pode... Vamos na manha, mas... Tu ainda vai ter que manobrar, né? Então, vai dar tempo de todo mundo chegar. Ah, é, beleza. É verdade, tem que manobrar, velho. Porque se eu fazer nessa viagem, o seguinte, é meter o louco mesmo. Tem que meter o louco. Tem que meter o louco. Não existe outra regra. Tem que meter o louco. Aí, Lúdia, eu gosto assim, ó. Que dá pra gente fazer outras passagens, ó. Ah, não. Ah, não, Lúdia. Fica aí, Lúdia. Fica aí, Lúdia. Aqui a curva é perigosa, Lúdia. Eu vou te fechar. Eu vou te fechar, Lúdia. Eu vou te fechar, Lúdia. Eu vou me divertir demais. Quebra de asa do Lúdia, velho. Quebra de asa do Lúdia, você que arremessou minha asa longe aí, mano. Bom, queridos, ó. Tô a 160 quilômetros, a carga é leve. Cadê? Cadê o macaco? Cadê você, macaco? Mano, e oi, Stereo. O pior é que eu tô jogando com aquele bug lá no câmbio, mano. Eu tô de quinta. Faz sentido nenhum isso. Ó, vai ter um cabião aí no caminho, hein. Fica ligeiro. Mano, é pra ir reto ou é tirar direito depois que vocês desceram a rodovia lá. Valeu, Carlão! Dá um salve aí pro Carlão, ó. Cuidado aí pro Carlão, queridos. Carlão é isso. Nossa, quase que... Acho que isso é ir reto. Mano, o maluco passou por mim e ele foi pra grama, velho. O Carlos, o Carlos tá na contramão aí. O cara conhece você, Lipão. Não, que contramão, filho. Aqui é mão dupla mesmo. É, mão dupla, porra. É mão dupla, porra. Não, sim, mas tô falando da nossa contramão. Ah, tá. Entendi, entendi. Só falando da vida. Entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. Ele tá na... Nossa, essa curva é fechada. Calma, calma. É, cuidado aqui, velho. Tive que diminuir aqui. Tô indo a 90, mano. Mano, eu só pego carga pesada aí, cara. Com o... 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 Eu tenho que fazer as curvas na contra da mão, velho, você não botou um bar, não é? Os caras tão se matando lá atrás, velho. De novo, cara. De novo. Vambora, moleque. Aí, Ludir. Vambora, moleque. Aqui você precisa virar pra esquerda, Ludir. Arrumei, arrumei, caralho. Já arrumei, já arrumei, já arrumei. Olha os caras, os caras todos se ferrando. Eu vou embora. Pra onde que é pra ir, macaco? Caguei pra vocês, filho. Aí, Ludir. Você vai reto, aí quando tiver um... uma rodovia. Rodovia não, quando tiver um cruzamento, aí você vai sentido Amistadun. Pra esquerda. Nossa, cuidado, sério. Eu desliguei o caminhão, vou desligar o farol. Você tombou o caminhão, macaco? Eu acho que sim. Tem que apertar ESC e solicitar o guincho lá, ele vai te levar pra cidade mais próxima, mano. Opa, tá bem aí, sério. Pô, esqueci do meu boné de caminhoneiro, velho. Na moral, como que eu possuo um caminhoneiro sem boné de caminhoneiro? Onde que eu solicito o guincho aqui? Nossa... Mano, eu travei. Vou ter que... Vou ter que... Tá... Onde que eu... Tá todo mundo preso na rua, é isso mesmo? Pô, na moral, eu já senti que eu vou fazer minha entrega e ter que esperar vocês pelo jeito, hein, mano. Não, eu quase tive, mano. Não é... Não é culpa minha, não. Ah, culpa minha. Queridos, como que eu peço o guincho aqui? Mas eu consertei, filho. Ué. É, mas eu não quis ir na contra mão. Olha... Olha a merda aqui, Lud. Meu Deus. Olha, eu vou permanecer de ponta cabeça até que alguém me diga aí como é que eu faço pra solicitar o guincho. Tô vendo bonito que sai estrelado. F7. F7. Ah, garoto. Chamar assistência. Eu vou passar lá pra frente o Mr. Dungeon. Mano, e aí? Vamo passar aqui, ó, a estrelinha aqui, ó. É, Lud aqui, ó. É pra virar aí? É. Tô a 70km de Mr. Dungeon já, queridos. Tô chegando. O Patife meteu o louco mesmo. Ah, não. Eu tô indo lá porque até eu estacionar, filho, até eu colocar essa cara aqui, chegou todo mundo. E você no comboio, Lipão. É um risco a todas. Eu vou meter o pé aqui, velho. É boa noite pra vocês aí. Valeu, Monta. Valeu. Valeu, Monta. Valeu. Conseguiu passar, Ludinho? Então. Não. Não conseguiu passar? Não, era pra virar aqui mesmo. Era pra ter virado. Na esquerda, o Patife fez uma... Nossa, encontrei um comboio aqui, todo mundo com o caminhão igual, velho. Cinco pessoas. Eita, buzeira. Eita, vai tomar meu caminhão. Eita, que quebra de asa foi essa, maluco? Eita, cuzão. Caralho, Lipão. Você não tá ligado, mano. Andei em duas rodas aqui por uns 20 metros, velho. Gostei. Tá louco. Tá louco, mano. Tô chegando, hein? Só seguir reto? Depois da curvinha? É, depois da curvinha ali que você vai pegar uma rodovia grandona e só ir reto, só. Acho que é 90 quilômetros nessa rodovia. Eu já tô chegando, já. Já vou fazer minha entrega, a gente vai pra próxima. 130 quilômetros aqui, né? Então, Patife, agora vê aí quando você for entregar a sua entrega, vê se você já tem alguma pra Paris, mano. Tá. Tá. Aí, se não tiver nenhuma pra Paris, você vê em Rotterdam se você tem alguma pra Paris lá. Não necessariamente você precisa pegar uma carga aí. Sim, sim, isso aqui é. Eu boto em Rotterdam e pego lá uma pra Paris. Ou, se não pra Paris, alguma que estiver no caminho ali, né? Seguindo o fluxo. O mais difícil é achar a primeira, depois fica tranquilo de... Só seguir as placas e suar, velho. Nossa, quase deu ruim. Nossa, deu um lag no server, hein? Deu, deu. Tá, tá, deu pra nós firmirinhos. Tem moleque me seguindo aqui, fazendo meu guarda costas. Me esgoltando. Tem nem aqui. Ah, tô 130 aí, né? Tem que sair, Patife? Tô do ladinho aqui da carga, hein? Da entrega. Tem que ir reto, Patife? Nossa, bate um pouquinho de elétrica. Ou sai? É, mano. Ou sai? Eu saí à direita. Eu saí à direita. Tô no meio da... Vem pro centro da cidade, Sterian. Eu vi. É, eu tive que fazer um cruzamento. Tá. Eu vou... O LUT vai saber fazer isso? Que que é? Tá seguindo atrás da LUT. Tem que contornar, mano. Que é a pepereira. Não, eu tô seguindo GPS, cara. Eu tô sozinho aqui. Mala... Fuck, mano. É um patinho. Eu tava... Galera, não posso falar. Não. Eu vou seguir já pra Rotterdam, que é do lado, mano. E enquanto está acione, vocês chegam lá. Puts! Na verdade, o... Deixa eu ver aqui. Pra onde vocês vão? Está indo tudo pro inferno. Não, seu patinho me saiu, mano. Nossa! É pra Paris, querido. Mano, sério isso que eu te encontrei no Eurotrack, na moral Na moral Eu não consigo ver o farol, então eu vou varar mesmo Você tá gravando? Positivo aí, que foi, Olipão? Tô em MSRD também Beleza, eu tô bem no sem trem aqui Vou reportar esse cara, velho Por quê? Tá te fudendo? Não, o cara veio, fechou o caminhão e destruiu o meu caminhão Você tá brincando? É sério isso? Juro pra você, juro Ele veio, jogou a 100 por hora o caminhão e destruiu o caminhão Porra, que cuzão, mano Como é o nick dele? Lucas, com umas arrobas aí Ah, cheguei em MSRD aqui, Pati Cheguei em MSRD também Eu tô só entregando a carga aqui, vai dar um trabalho do cacete Porque não deixou estacionar do jeito fácil, não E aonde é a tua carga? É aqui do lado da oficina Ai, que merda Nossa, eu não vou conseguir fazer isso nunca, mano Foi muito difícil, velho Mano, o cara acabou com o meu jogo Pede assistência aí, Lud Maluco escroto, velho É, essa aí, ó Só você fazer assim, ó Bem retinho, Vadif Aí você estaciona Eu sempre prefiro a visão do cockpit Que dá pra gente Calcular melhor A do cockpit, você acha que dá pra ver melhor, mano? Eu acho, eu vou controlando só pelo controluzão Igual você fazer baliza na vida real Pô, mas quem falou que você vai fazer baliza na vida real? Tem que ler a direção e ter o volante Vai fazer ficar fazendo o mesmo movimento um milhão de vezes Queria dar carreta atrás Eu acho, sei lá, eu acho fácil Lipão, Lipão Ai, mano, eu não consigo, velho Eu não consigo Eu sou um idiota com isso aqui, na moral Sabe o que você faz então, Pati? Hum Aperta F6, cancelar o trabalho Não, porra, negativo Negativo, negativo Aí vamos entregar essa Negativo, Capitão Vamos entregar essa carga, Lipão Nem que eu tenha que sacanear nas câmeras Sacanear nas câmeras Não, vamos aí, vamos aí E você, macaco, como que anda aí? Ah, é toda a caminha aí, né Da entrega Depois de uma capotagem Ai, se capotou, né O emocional tá meio abalado Puta que pariu, mano Eu não consigo Eu não consigo fazer esse negócio Jesus Mas por culpa de quem, o macaco, essa capotagem aí? Ah, por culpa do cosmos, do universo mesmo, né Muita negatividade aí na estrada Mas estamos aí, ouvindo sempre os conselhos do professor E com a graça de Jesus Você tá na rádio estrada aí, rádio caminhão? Infelizmente não Ah, ouvi a palavra do... Sabe o que você precisa fazer, macaco? O quê? Colocar no vidro do teu caminhão assim Deus é fiel Ah, mano, Deus é top Deus é top Deus é top, né Deus é top Olha o estéreo ali Colocou já, Patrícia? Peraí, eu vou conseguir Poxa, coloquei Por que não tá aceitando? Mas apareceu verdinho? Não, mas tá, mano Tá muito alinhadinho, velho Não, apareceu verdinho Eu sei que tem que aparecer verde Mas, mano, tá muito alinhado, velho Tô até meio injuriado aqui com essa porra Porra, tava muito certo, mano Não sei por que que não aceitou, não Tentar de novo Mano, então Chegamos aqui em Amsterdã Patrícia que tá estacionando Como vocês estão vendo Eu vou finalizando o meu vídeo por aqui Depois daqui a gente vai chegar em Rotterdam Ué? Lá eu entendo a minha carga Pego outra e a gente segue pra Paris Mano, bugou meu jogo Avi. Mano, eu juro por Deus Tá perfeito, velho Tá perfeito Tá tipo, ela tá exato Aí, foi, 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 foi Aí, vai Eita Porra, não acredito Bora Tá, então eu vou no Job Market e pego, né, no vermelhinho, pãs. Aí, mano, o Fatif entregou a carga, ó. Olha ele aqui, todo lindão, na nossa frente. Todo pimpíssimo. Malandramente. Todo malandro. Ah, eu tenho uma pra Lyon, mano. Todo pimpão. Então pega, pega, pega a pra Lyon. Vou pegar a pra Lyon, então. Todo pimpíssimo. Bom, primeira etapa da viagem é a Amistadã concluída. Concluída, queridos. Agora com a Amistadã. É, agora vamos pra Rotterdam. É mais uma parada na Holanda e depois vamos pra França. Se você gostou e quer mais, deixa o seu like aí nos vídeos. Tamo junto. Beijo. Valeu.